Então esconderam o Abominável e o Zemo Thunderbolts é a nova super equipe da Marvel Que muita gente tá chamando de Esquadrão Suicida da Marvel E tudo bem, eu entendo porque que chamam Mas eu acho que a pegada vai ser bem diferente, viu? O lance, meu povo, é que a nova formação surpreendeu algumas pessoas Decepcionou outras Mas é fato que a gente precisa entender de onde veio cada um desses membros E por que que eles estão ali Os Vingadores não são sua família E se é pra falar de Thunderbolts, eu acho que seria impossível a gente falar Sem falar de Zemo Mas o Marvel Studios disse que pode, sem ele A maior surpresa realmente dessa formação que foi mostrada nos Thunderbolts É que ela não possui o Barão Zemo O cara que é conhecidíssimo como líder desse supergrupo Desse grupo de vilões que são controlados pelo governo Para realizar missões Para eles conseguirem, sei lá, melhorar a pena deles Ou pelo menos eles conseguirem alguma vantagem Para se sobressair pelos seus crimes Não tenho intenção de deixar meu trabalho inacabado Mas vamos aqui analisar primeiro essa formação Porque assim, pô Tem gente que tá reclamando, mas tem que ser analisado Como isso tá batendo ali com um filme de Hollywood É um filme milionário de gastar milhões e milhões Para ganhar milhões e milhões Então ter a Florence Pugh, a Helena Belova, a nova Viúva Negra Como a líder, pra mim faz total sentido Pensem no grande público E Helena Belova não era ninguém realmente para a galera dos quadrinhos A maioria das pessoas nem conhece Quem é? Ah não, é tipo uma mulher que substituiu a Viúva Negra quando ela saiu E coisa e tal Era mais ou menos por aí Só que por conta da atriz, do peso que ela tem hoje em dia em Hollywood É uma menina que qualquer filme que ela aparece, ela se destaca Ela até destoa a polêmica que rolou aí recentemente Com relação a Não Se Preocupe Querida Em uma cena que mostraram um clipe assim Que liberaram pra divulgação antes do filme lançar Em que ela atua com o Harry Styles Que na verdade é um cantor que tá tentando virar ator Ele já tá até no universo Marvel Ele é o Eros, né? O Star Fox, o irmão do Thanos Mas ele não é um grande ator Isso é fato E quando lançaram esse clipe, o pessoal ficou Meu Deus! Acabou destacando o quanto ele ainda é falho como ator Então assim, pra mim faz total sentido Ter ela como líder É um grande nome fora das telas Virou um grande nome Porque ela ficou maior do que a personagem Que era muito pequena pro universo Marvel dos quadrinhos Você tá falando sério? O público curte Ela já apareceu em Viúva Negra Ela é irmã adotiva, né? Da Natasha Da Viúva Negra E apareceu em Gavião Arqueiro Tentando vingar a morte da Natasha Achando que o Gavião tinha alguma responsabilidade sobre aquilo Na verdade a Natasha se sacrificou Por conta das Joias do Infinito Da Joia da Alma Pra conseguir reverter a dizimação do Thanos Eu tô tranquila Bolado com ela a gente pode citar o Guardião Vermelho Porque ele também saiu do filme da Viúva Negra E é um cara que é um Capitão América Russo A gente já conhecia esse personagem Eu queria muito ver ele em um supergrupo Mas não nesse supergrupo A minha decepção é só essa Eu queria que ele mostrasse a Guarda Invernal Um grupo que ele é o líder Que tem um mutante lá O Ursa Maior Que tem o Dínamo Vermelho Que qualquer outro que quisessem colocar Eu queria muito ter visto essa Guarda Invernal Mas é bom Porque eu gostei muito do personagem Viúva Negra não é um filme tão bom Isso é uma realidade Infelizmente Scarlett Johansson merecia Mas ela trouxe Ela apresentou dois personagens Que são inegavelmente incríveis E que são melhores do que eles nos quadrinhos Que é a própria Helena E é o Guardião Vermelho E ambos estão aqui David Harbour Lá do alto O cara conseguiu fazer uma coisa incrível Com esse personagem Ele ficou muito carismático Ele já é carismático Em Stranger Things A galera já gostava dele E ele é só birrento lá Se essa for a última vez Que a gente Caramba Na cola deles também temos O terceiro personagem Saído do filme da Viúva Negra Que é a própria treinadora Que era o treinador nos quadrinhos Virou a treinadora Não por conta dessa mudança Mas esse personagem não é bom Não é legal A tal da Antônia Vivida pela Olga Kurilenko Eu não sei como vão desenvolver melhor Essa personagem Talvez ela tenha voltado a falar Que no filme da Viúva Negra Ela nem fala O fato é que pra mim Foi a pior escolha De todos que estão aí É o personagem que eu menos me importo Pode ser que eles tenham colocado Essa personagem pra que ela morra Porque ninguém gostou Foi muito mal falado E é fato que em um filme assim Eles precisam de personagens Para morrer E se não for ela Vai ser quem? O Sebastian Stan Fazendo soldado invernal? O Buck Barnes? Só se a Marvel quiser ver pessoas Protestando no outro dia Na frente da sede deles Com votos da Molotov tudo Buck Barnes tem já uma história gigante O Sebastian Stan Gosta do personagem Ele já falou isso Ele começou lá em Capitão América Primeiro ringador Que era só o amigo do Capitão América Foi sequestrado Foi salvo pelo Capitão E fez parte do Comando Selvagem Depois disso em Capitão América O Soldado Invernal Ele é o grande vilão ali Ele acabou se revelando Um agente da Hydra Que trabalhou por anos ali Mexeram com a cabeça dele Deixaram ele doidinho Um dos grandes feitos dele Como vilão Foi ter matado os pais do Tony Stark Que foi o que acabou Culminando naquele final da Guerra Civil Ele é meu amigo E eu era Participou da Guerra Civil Ele era o grande Responsável na verdade Por aquilo tudo Que a Guerra Civil Poderia ter sido resolvido melhor Se o Bunk Não estivesse enlouquecido Correndo por aí E o Zemo Ali fazendo as coisas Acontecerem também Por trás Fazendo o mal Ser maior ainda Do que ele já era Bunk participou De Vingadores 3 Guerra Infinita Morreu no estalo do Thanos Fez parte da dizimação Voltou pra lutar Em Ultimato E era o parceiro Do Falcão Na série Falcão E o Soldado Invernal Parceiro do novo Capitão América Eu acho que na série Ele ficou um pouco apagado ali A gente conseguiu ver Um pouco mais Essa tentativa dele De se reabilitar De voltar pra sociedade E eu acho que é isso Que a gente vai ver aqui Ainda ele tentando mostrar Pro governo Que se tornou uma pessoa melhor Não só pro governo Como pra sociedade E pra ele mesmo O cara fez terapia Pra isso Né pai Ele foi assassinado Ele foi assassinado O que? Pelo Soldado Invernal Por quem eu era? Enfim Buck é o segundo Super Soldado Juntamente com O Guardião Vermelho E aí a gente tem Um terceiro também Saído de Falcão E Soldado Invernal Que é o Plim Keep Walker John Walker O Agente Americano Vivido pelo Wilty Herschel Acho que esse cara Não tem muito O que a gente falar Né Ele na verdade Foi escolhido Pra ser o novo Capitão América Teve toda aquela polêmica Ele tomou O Soro do Super Soldado Sem ninguém Supervisionando Sem ninguém Falando pra que caminho Ele ia Foi por conta própria Por querer se provar É um cara Calejado de guerra Premiado Soldado Militazão mesmo Mas que pirou Né A gente sabe Desde o começo Que quem toma O Soro do Super Soldado Pode pirar Porque tudo que tem Dentro da pessoa É potencializado Eu falei recentemente Sobre isso aqui Quando eu tava falando Do Abominável Porque o Abominável Antes de inserir O sangue do Hulk Dentro de si Ele também tomou O Soro do Super Soldado E pirou O Agente Americano Foi o mesmo caminho O negócio é que Ele foi acolhido ali Pela tal da Condessa Valentina Alegra de Fontaine Vivida pela Julia Lois Davos Já que eu falei Dela aqui Ela é a A recrutadora Desse povo todo Ela é o Nick Fury Dessa equipe Ela que tá juntando Todo mundo Deve haver alguém Acima dessa mulher A gente deve ver isso Ou no próprio filme Ou antes disso Nos quadrinhos A Condessa Valentina Ela tem uma ligação Com o Osborn Milão do Homem-Aranha O Duende Verde Mas aqui eu acho Bem improvável Eu acho que ela Realmente deve ter Alguma ligação Com o governo Algo ligado Inclusive Ao General Ross Que é outro personagem Que o estranho Não está aqui Tudo bem que a gente Sabe que o ator Morreu O William Hurt Mas isso não é desculpa Para o personagem Desaparecer A gente respeita A morte do cara E tal Mas eu acho que ele Tem que aparecer Porque os Thunderbolts Inclusive a questão Do Thunderbolt Ross Tem isso E tem também a questão De ele poder se tornar O Hulk Vermelho Eu acho que não estão Aqui expostos Todos os personagens Que vão fazer parte Desses Thunderbolts Talvez essa seja A formação oficial A formação Que eles quiseram Formar ali Mas ao longo do filme As coisas vão se transformando Vão sendo encontrados Outros vilões Que acabam Integrando a equipe Quase que sem querer Abominável É um deles Até porque o Abominável Está sendo bem trabalhado Na série da Shihuki E já apareceu Em Shang-Chi também Eu acho que o Tim Ruff Faz maravilhosamente Esse papel E ele já está pronto Controlando o Abominável Para conseguir fazer parte De uma super equipe O Sr. Blonsky Passou todo o seu encarceramento Praticando um regime Rigoroso De treinamento E autodisciplina E o Zemo Barão Zemo É impossível Não fazer parte Desse filme Meu povo O Daniel Byrne Foi o grande cara Que quebrou os Vingadores Em Guerra Civil Capitão América 3 E depois Ele apareceu Em Falcão E o Soldado Invernal Então eu acho Que aquele final Em que as Dora Milage Levam ele Eu até pensei Que ele ia para Wakanda Na minha cabeça Ficou isso Mas na verdade Ele foi mesmo Para Balsa Então ele está Em um local Controlado pelo governo É fácil Tirarem ele dali Se precisar Por causa de alguma Estratégia Que precisa ser feita Não teria lógico O Zemo Que a gente conhece Ser confiado Ao papel de líder Ali Ele já provou Que ele não é de confiança Então por que Que vão deixar Uma equipe inteira Na mão dele Tinha que ser A Helena mesmo É mais uma prova Disso Esses dois personagens E talvez Talvez o Ross De alguma forma De alguma coisa Do Hulk Vermelho A gente possa ver ali Eu acho que tem que acontecer E por último Mas não menos importante Temos a Fantasma Que essa faz parte Da equipe oficialmente Já feita pela Hannah John Cunningham E a Fantasma Não tem muito O que resumir Eu creio que ela vai aparecer Em Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania No terceiro filme Porque ela tem Essa ligação Com Homem-Formiga Ela foi a vilã De Homem-Formiga e a Vespa E ela tem ligação Com o Reino Quântico E como o filme Tá todo ali Dentro do Reino Quântico A questão do Kang Aparecer Tudo vai estar ali presente Ela com certeza Vai pelo menos Fazer uma ponta Mas Ela tem crimes Nas costas Ela foi uma vilã Junto com Golias Então eu acho Que ela realmente Retorna ali Pra galera lembrar Quem ela é Nessa nova fase Nessa nova saga E depois Ela faz parte ali Do todo É outra que eu acredito Que possa ser morta No meio da confusão ali Que é uma que Pouca gente tem carinho Por essa personagem A atriz é muito boa Linda de boa É apaixonante Competente Mas não sei A fantasia não tem Muito carisma Né meu povo Dá pra melhorar Do mesmo jeito Que a Helena E o Guardião Vermelho Conseguiram conquistar A gente em um filme Acho que eles podem Fazer isso Até a menina mesmo A Harry Stenfeld Conseguiu fazer isso Em Gaveio Marqueiro Né Todo mundo adorou A Kate Bishop Dela E a Kate Bishop Não é uma Famosona Dos quadrões É mais famosa Que esses outros Mas tô olhando aqui Pra baixo Que eu tô pegando sanduíche Mas é isso Diz aí nos comentários O que vocês esperam De Thunderbolts Fala tudo aqui Nos comentários Diz o que você espera Dos próximos filmes Dessas super equipes Se vai ser diferente De Esquadrão Suicida Vai ser mais legal Pior, melhor Diz tudo aí nos comentários Dá like no vídeo Se inscreve no canal Chama geral Chama geral Que eu dependo de vocês Vocês são muito importantes Pra mim Vocês são muito importantes Pra que isso Aconteça Vai dar de machucar Na frente da câmera Foi mais um vídeo Pra conta Fui